Agora pra live dos números, pessoal, hoje eu quero falar com vocês, tá? Sobre números, nós vamos trabalhar com milhas aí em relação a investimentos, tá? Quero mostrar pra vocês alguns números, porque ontem eu tive três mentorias e foi muito interessante porque foram com pessoas, né, que usam milhas como investimentos e eu quero trazer alguns números pra que vocês possam entender aí, tá? Principalmente pra alinhar a expectativa com a realidade. Bom dia, Neuza, bem-vinda. Tá, gente, olha só, vamos lá, vamos trocar essa ideia aí. Gente, não tem como você melhorar nada que você não tenha números, tá? Bom dia, João, bem-vindo. Não tem como você melhorar nada que você não tenha números, tá? Só que quando eu falo de número e milha, eu tenho dois tipos de números, tá? O que eu perco e o que eu ganho. Bom dia, Taz, bora. Bom dia, Pedro, bem-vindo. Tá? Eu tenho o que eu perco e o que eu ganho. O que é o que eu perco, tá? Vamos entender isso. O que são esses números que eu perco? E aí é interessante, sabe por quê? Olha só que forte isso, tá? Hoje, eu consigo ajudar as pessoas aí com dois tipos de trabalho falando em milhas. Com milhas do zero, que depois tem a evolução pro assessor, ou com a mentoria, tá? Só que tem muita gente que já tem acesso a milhas e não sabe. Vou dar um exemplo real pra vocês. Ontem começamos um trabalho aí com uma pessoa e essa pessoa já gastava 8, 10 mil reais no cartão dele, pessoa jurídica, tá? Ele tinha um cartão do Itaú. Ele já gastava 8, 10, 15 mil no cartão, tá? Ele já gastava. Só que seguinte, gente, olha que interessante. O cartão dele não estava cadastrado no programa de milhas, pessoa jurídica. Por uma cagada do banco. O banco trocou o cartão dele e esqueceu de cadastrar. E aí? Você acha que o banco vai lá e faz uma conta e diz pra ele, cara, olha só, a gente tá te entregando aqui, ó, 70 mil pontos. Não. O banco não tá nem aí. Então, olha que interessante. Ele fez a seleção pra mentoria, tá? No caso dele. Ele foi aprovado, obviamente, a gente começou. Só que ele foi aprovado pelos outros números. Quando ele me falou que gastava 10 mil na pessoa jurídica, ele disse, cara, tu tem dinheiro aí parado. E aí, quando a gente foi ver, o cartão pessoa jurídica dele não estava cadastrado. Gente, aqui são dois erros, tá? Ou três, né? O primeiro dele, né? Dele, não perguntar isso pro gerente e dizer, cara, olha só, esse cartão que eu tô gastando 10 mil aí, ou que eu vou gastar 10 mil, vai me dar alguma coisa? Segundo erro do banco, o banco não se preocupou com os números dele. E terceiro, principalmente, do gerente, né? Porque quem deveria ter resolvido isso é o gerente. O gerente deveria ter dito, cara, peraí, eu só tô te dando um cartão aqui porque vai pontuar. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, com o seu gasto médio, no ano você vai tá ganhando X. Bom dia, Maurício, bem-vindo. Você tá entendendo? Então, assim, todo mundo errou e ele perdeu o dinheiro. Então, a primeira questão das milhas é parar de perder dinheiro, tá, gente? Parar de perder dinheiro. E o que é perder dinheiro? É não fazer o uso inteligente daquilo que você já faz. E aí, gente, são coisas básicas, tá? Desde ter o cartão certo pra você, até pagar as tuas contas, compras do jeito certo. E aí, assim, é um esforço pequeno que você resolve uma vez e acabou. Quer ver um exemplo muito interessante? A minha mãe mora na praia e a minha mãe tem uma internet lá, uma internet grande. Aqui já vem uma dica pra vocês, tá? As empresas grandes de internet, elas possibilitam que você pague a mensalidade deles com o cartão. Geralmente cadastrado por dentro do aplicativo. Tá? As empresas grandes de internet geralmente possibilitam que você pague a fatura deles com o cartão, geralmente dentro do aplicativo. E aí minha mãe perguntou, olha só, tu paga a fatura pra mim, eu fui lá, baixei o aplicativo, cadastrei o cartão. Gente, pronto. Ela não se estressa mais de esquecer de pagar, ela não precisa ficar gerando, não precisa ficar entrando e pegando o corre. Pronto, tá resolvido. Ah, Marrone, mas isso vai te devolver no ano, deixa eu pensar aqui, ó. Não, uns R$1.200 vai me devolver no ano uns R$40, tá? Isso no ano vai me devolver uns R$40, tá? R$1.200 de gasto, tranquilamente, devolve uns R$30, R$40. Só que, vai somando tudo que você faz pra você ver. Você tem aí R$200 por mês, tranquilamente, gente. Tranquilamente, se você otimizar a sua vida, se você fizer as compras no lugar certo de mercado, se você planejar tudo, tranquilamente R$200, R$300. Quando você soma isso no ano, é R$2.000, R$3.000. Que, sinceramente, pra quem tem filho, vai lá pra faculdade do teu filho. Você tá entendendo? Gente, a minha luta em relação a isso, ela é muito clara, tá? E eu sei que é de muita gente, mas muita gente não assumiu. Mas a minha luta, eu já falei com a minha esposa, é muito clara. Eu quero que quando a minha enteada tiver 18 anos, a gente possa dizer pra ela, olha só, tu tem dinheiro pra poder fazer a faculdade que tu quiser. Inclusive, se tu não quiser fazer faculdade, o que que você quer fazer? Por exemplo, ela quer fazer veterinária. Tá legal. Você quer comprar um cavalo? Você quer comprar uma fazenda? O que que você quer fazer? Porque, gente, eu não tive essa escolha. A minha escolha qual foi? 14 anos, e aí, vai trabalhar com o quê? Ai, mãe, mas é que o meu sonho é fazer educação física. Legal, e vai pagar como? Não, é que eu tava pensando... Depois você pensa no teu sonho. Agora pensa em como pagar os boletos, pode ser? Como é que você vai sair de casa? Deixar de ser uma criança? Só que isso, gente, vocês conseguem construir a partir da realidade de vocês hoje. Quem não tem filho, então? Nossa senhora. E quem tem, obviamente, tem os netos, né? Bom dia, Eduardo. Mais um dia. Vamos pra luta. Então, gente, isso é o primeiro número, tá? Parar de perder dinheiro. Eu garanto pra vocês, a cada 10 amigos que vocês tenham, 9 estão com o cartão errado. 9. Ontem, nesses atendimentos aí, dois alunos novos de mentoria, gente, um tava cheio de cartão pagando a unidade. Ah, mas é que eu ouvi falar que esse cartão era bom. Gente, ouvi falar. Não, é que um amigo meu que entende me falou pra usar ele. Cara, é igual eu falar pra você um exercício pra você fazer na academia. Cara, faz o exercício assim, ó, ele é ótimo. Mas ótimo pra quê? Pra quem? Em qual condição? Você tá entendendo? Isso é uma desgraça. A gente segue dica financeira. A gente não segue nenhuma dica, mas financeira a gente quer seguir. Não, é que o Bezerra ali me deu uma dica de como pagar as contas. Cara, encaixa isso no método ou o seguinte, rasga a dica dele. Tá? O que é interessante você entender aqui, gente? Onde é que eu quero chegar aqui no nosso trabalho? Quero chegar no seguinte, olha só. O que nós temos que entender? O primeiro ponto é parar de perder dinheiro, tá? O segundo ponto é usar milhas de forma inteligente. Vou dar um exemplo de uma mentoria, mentorada antiga. Estamos no segundo ano, tá? Muito bom pra salucar a bicicletinha todo dia, né? Senão vai virar cabide. Olha só. Olha que interessante isso, gente. muito simples, tá? Nós pesquisamos a passagem pra cliente que precisa viajar em agosto, tá? Nós pesquisamos a passagem pra cliente que precisa viajar em agosto. Certo? Certo. Próximo passo. nós vimos que a passagem em dinheiro ela fica cem reais mais cara, tá? Só que, só que, ela comprando a passagem em dinheiro, ela parcela em dez vezes sem juros e ela ganha milhas por comprar a passagem em dinheiro. ou seja, ela vendeu as milhas dela ontem e vai emitir a passagem em dinheiro. Em dez vezes sem juros ganhando milhas, ganhando pontos. Só que isso você só consegue comparar quando você conhece todos os teus números. O que que eu tô vendo aí, gente, no mercado? As pessoas que não conhecem os seus números. Eu costumo dizer o seguinte, vamos lá, nós estamos aí em agosto. Se você não sabe quanto você vai ter na conta em novembro, você não conhece os seus números. Se você não sabe quanto que você vai ter na conta em dezembro, você não conhece os seus números. Você tá entendendo? Você tá brincando, você tá, tá? Não é adolescente. Ah, o que entrar eu gasto, o que sobrar eu invisto. Por que isso, gente? Porque é previsível. Tá? Vou dar números meus aqui, tá? A nossa internet custa cento e trinta reais e ela não deve baixar. A nossa luz dá duzentos reais por mês e ela não deve baixar. A nossa água dá uns oitenta reais por mês. Não deve baixar. Eu gasto com academia oitenta reais por mês. Não deve baixar. Ou seja, noventa por cento dos meus custos já são previsíveis. O quanto eu gasto com o mercado, o quanto eu pago de prestação, tá tudo lá. É só eu colocar o quanto eu ganho menos o que eu gasto. Só que tem gente que faz isso e vai ver que vai ficar zerado. Nós estamos em agosto, a pessoa fez a previsão pra frente e descobriu que em novembro ela vai ficar zerada. Tá? Em novembro ela vai ficar zerada. E aí a pessoa segue numa boa. Tá tudo certo, mano. Tô tranquilo. Sério? Nós estamos em agosto, você descobriu que em novembro, na teoria você vai ficar zerado. O que na prática é dez vezes pior, né? E você tá de boa com isso? Você tá entendendo qual é o problema aqui? Não conhecer os seus números. Gente, quando eu olhei, tá? Quando começou a sobrar dinheiro na minha vida, que eu construí uma renda para sobrar dinheiro. Começou a sobrar cem, depois quinhentos, depois mil, depois três mil, depois cinco mil, depois dez mil por mês. Tá? Eu comecei a olhar para o dinheiro para dizer, cara, onde é que o meu dinheiro rende mais? E pra quando que eu preciso desse dinheiro? Porque esse é o problema, tá? O problema é esse. Um, você não sabe quando você precisa do dinheiro. E dois, você erra no investimento porque você investiu com data errada. Quer ver um exemplo? A tal da Selic tá caindo, certo? Já tá mais do que na hora, né? Só que quem sabe quando vai precisar do seu dinheiro consegue investir considerando que vai tirar daqui a três anos, quatro anos, cinco anos. Só que quem sabe disso consegue pegar o tal do pós-fixado. Que é eu combinar com você uma taxa. Ou, né, pré-fixado. Eu garanto hoje a taxa e deixo rolar. Não o pós com o que eu vou tirar. Você consegue pré-fixar. Você, cara, garanto pra você 13% e acabou. Tá? Só que e se você colocar um investimento lá pra frente e precisar do dinheiro o que você faz? Você senta. Senta onde não queria ainda. Então qual é o problema aqui? Perde dinheiro quem não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Só que olha como isso é interessante, gente. Pra alguns vão dizer ah, marron, isso é óbvio. Não é nem um pouco óbvio. Sabe o que é? Pra você saber o que você precisa do seu dinheiro você precisa conversar com as pessoas da tua vida. E se vocês soubessem como é difícil isso é impressionante. Eu já tive mentorado que ele não conseguiu olhar no olho da esposa e dizer o seguinte, ó. O que nós queremos pros próximos dois anos? O cara não conseguiu. E era o cara. Não, porque eu faço isso eu sou aquilo. Tá, então senta lá e me diz eu preciso de três metas. Bom dia, Graziella. Bem-vinda. Eu preciso de três metas. Me diz. Primeira delas, qual é? Pois é, que assim eu tô pensando não, amigo. Você tá fugindo. Eu preciso que você olhe no olho do teu parceiro, do teu pai, do teu filho, do teu assessor de investimento e me diga quais são as tuas metas dos próximos dois anos. E metas reais, tá? Não me vem com conversinha de comprar um Camaro se você der um Celta. Ai, Marrone, eu quero comprar um Camaro. Ah, é? E que carro que você tem um Celta? Então, viaja. Tá? Sabe por quê? Dois problemas aqui. O primeiro deles, desalinhamento. E aí? Eu disse pra Grazie que eu queria trocar de carro e ela falou que a gente tem que trocar de casa. E aí? Será que eu consigo os dois? Qual é o orçamento pra fazer os dois? Ah, é guardar três mil no mês. Pô, mas peraí, eu ganho cinco, como é que eu vou guardar três? Pois é, o que a gente vai mudar aqui? Sabe? Ano passado teve um aluno que me chamou, começou no programa e disse, Marrone, eu tenho uma meta, cara, de chegar, guardar um milhão até os cinquenta anos. O cara achou de bola? Quantos anos você tem? Não, eu tenho quarenta e quatro. Tá bom. O que eu preciso fazer? Só olhar, guardar uns dez mil por mês? Não, Marrone, tá louco? Dez mil não dá? Pô, então muda a meta. Você acordou os quarenta e quatro anos pra fechar um milhão até os cinquenta. Você tem seis anos? Você precisa guardar aí um valorzinho bem interessante. Já considerando um monte de coisa que você me falou, sabe qual é o problema? Vida real. Gente, ensinar vocês a lucrar com milhas, a comprar, a vender, assinar clube ganhando dezessete mil milhas, isso é fácil. Todo dia eu mando no grupo lá. O pessoal já nem aguenta mais. Ah, de novo, Marrone, ganhando quem te assina os clubes. Ah, eu não sei, entendi planilha. Cara, paga lá os cempre milhas. Dezoito e noventa por mês, faz tudo pra ti. Sabe qual é o teu problema? Vida real. O teu problema é vida real. É fazer aqueles oito itens do planejamento de uma viagem respeitar o próprio orçamento. Sim, gente. Porque, galera, olha só, respeitar o próprio orçamento é respeitar o seu tempo. Quer ver um exemplo? A Graziella trabalha e ganha dez mil por mês. Cara, a Graziella trabalha oito, dez horas por dia. Ela fica doze horas em função dessa empresa. E aí, quando ela recebe o dinheiro dela, ela faz coisa que não precisa. Sabe o que ela fez? Ela pegou a cesta passada dela e rasgou. Tá? Pra quem tem filho pequeno, sabe como é que é. Teu filho diz, ah, pai, tu vai viajar de novo, se nivou. Mas é pra algo legal? Não, filho. É pra quando eu voltar eu rasgar esse dinheiro porque eu não sei o que fazer. Gente, isso dói, tá? Poucas pessoas têm maturidade de olhar e dizer, cara, vai dar ruim? Você entende isso? Eu sempre fui um cara sonhador de orçamento, sempre, sempre, sempre. Um dia eu olhei e disse, cara, peraí, eu tô me matando, eu como massa com ovo todo dia, quatro ovos cozidos com duzentos gramas de massa e no final do mês me sobra quatrocentos reais. Tá de sacanagem, né? Não, eu vou aumentar o meu salário. Tá bom, eu aumentei mil reais. Pronto, sobra mil e quatrocentos. De verdade. A sua vida muda sobrando mil e quatrocentos? Você deixa de ser pobre. Porque mil e quatrocentos dá pra, né, botar uma dignidade na vida. Mas não muda. Acredite, não muda. Só que você tem que assumir inclusive os riscos disso. Porque sabe quais são os riscos? É você se trancar duas horas a mais no teu escritório, no teu quarto, no teu carro e produzir. Gente, hoje é muito fácil pra mim fazer aqui essa live. Essa live vai me dar no mínimo uns quarenta reais no ano. Isso diretamente, né? Que o próprio YouTube vai me pagar. Fora o que ela vai vender pra mim. Mas e há onze anos atrás? Como é que era? Quando eu entrava na live tínhamos duas pessoas. De vez em quando zero. Ninguém me ouvia, ninguém queria nada. E aí? Só que tudo tem um começo, né? Então o que a gente tem que entender? Gente, os números de milhas, tá? Eu fiz um post um dia sobre isso e a galera curtiu. Os números de milhas. Gente, você vai ganhar três, quatro por cento do que você gasta com o cartão, tá? Não vai ser muito mais do que isso. Você ganha três, quatro por cento do que você gasta com o teu cartão. Três, quatro. É pouco, é muito, não interessa. É isso, tá? E já é excelente se você considerar aí uma média mundo, né? Só que esse é um ponto. Qual é o outro ponto? Planejar. O que é planejar? Olha pra tua vida e vê o que vai quebrar nos próximos meses. Olha pra tua vida e vê o que vai quebrar. Talvez tu tenha um telefone com a tela rachada. Você vai ter que trocar isso aí. Talvez o teu computador a cada duas horas ele desliga que nem foi o meu primeiro computador. Eu trabalhava duas horas certinho com ele e ele desligava. Bum! Daí eu religava ele, reiniciava, ia tomar um café, voltava, ele tava pronto pra trabalhar. Só que eu tinha uma data pra comprar esse computador. Gente, tá aí, dia dos pais, tá aí. Qual é o teu orçamento pro dia dos pais? Ah, pois é, eu tenho que olhar. Você tem que olhar na semana, dia dos pais, sério. Você tá entendendo o rolo? Eu preciso olhar para os meus números e ser fiel com eles. Tá? Black Friday, você vai comprar uma coisa na Black Friday e qual o teu orçamento? E Natal, quanto você gasta com Natal? Você dá presente pra quem? Pra tua esposa, pro teu marido, pro teu pai, pra tua mãe, pro teu filho? Quanto você tem de orçamento pra isso? Pois é, Marrone, eu tô pensando aqui, eu acho, você não acha nada. Você tá perdido. Você vai tirar férias? Quanto que você gasta nas férias? Tá, o que que é esse processo aqui, gente? Esse processo é você planejar a sua vida. Organizei o cartão, Marrone, legal, organiza as tuas compras. Tenho certeza que tem dinheiro aí. Cara, organizei as minhas compras, então tá bom, organiza as tuas viagens. Gente, uma viagem é muito simples de organizar, desde que você seja sincero com você. Quer ver um exemplo real? Até tenho que finalizar isso amanhã, tá? Que é quando vira o cartão que eu vou usar pra isso. Gente, eu vou passar a virada do ano lá em Aracaju, tá? Eu tenho o orçamento, vão ir uma, duas, três, quatro pessoas, tá? Quatro pessoas. Eu tenho o orçamento. Esse orçamento, eu divido ele por seis, tá? E todo mês eu reservo um valor pra ele. E todo mês eu dou um próximo passo em relação a ele. Nós compramos as passagens lá em abril, nós reservamos o hotel, eu comprei lá o voucher do Uber quando foi pra sete milhas por real. Ou seja, eu vou só realizando. Sabe qual é o problema? É o cidadão que quer tirar férias daqui a dois meses e ele vai comprar agora. Cara, Marrone, decidimos que nós vamos ir pra Patagônia, amigo. Dois meses pra Patagônia? Talvez, se você for um casal, ou uma pessoa aventureira, você pode contar com aquela janela de oportunidade, todos os dias, olhando na madrugada, mas assim, você contou pra tua família que se isso não acontecer, vocês não vão viajar? Ou você tá dando uma despertão? A maioria que eu vejo dá uma despertão. E daí reclama que tá pagando caro. Poxa, mas eu achei que ia ser mais barato. Não, era mais barato lá atrás, você não quis. Então gente, eu comento muito isso. Pra mim, eu faço essa doideira. Tiver que ficar dois dias em São Paulo, eu fico. Dane-se. Trabalho de onde eu estiver. Agora, e com a tua família? E com teu filho inquieto? E com a tua mãe que não aguenta ficar duas horas sentada? Você tá entendendo? Existe uma evolução do teu nível de vida e do teu nível de conforto. Eu vejo muita gente que ou eleva o nível de conforto e não eleva a vida, ou eleva a vida e fica passando trabalho. E aí, gente, começa a vir o quê? Tem uma coisa chamada teoria da primeira classe, tá? Teoria da primeira classe. Eu ouvi isso aí numa mentoria lá em 2021, e recentemente eu tenho ouvido nos podcasts. Sabe o que é teoria da primeira classe? É você se permitir fazer coisas que você financeiramente merece, mas ainda não tá pronto psicologicamente pra viver. O que eu quero dizer aqui? Cara, sei lá, relógio. Você comprar um relógio de 80 mil reais. Você tem dinheiro, você tá nesse padrão, as pessoas que estão contigo têm esse relógio ou tá comprando pra se aparecer? Você tá entendendo? Isso é a primeira classe. É você pagar para estar na primeira classe porque você é a primeira classe. Não é porque você tem que estar lá pra mostrar pros outros. Sabe aquela história de subir na primeira classe pra tirar foto e depois voltar pra comum? Tenho visto isso. Então, gente, quando a gente fala de milhas, gente, o mercado tá igual, sempre foi. Os mesmos 10 mil reais que você conseguia ganhar antes, você ganha agora. Sabe qual é a diferença? É que antes tinham mais promoções. Agora você precisa acertar a promoção quando ela acontece. Mas as promoções são as mesmas, gente. É no aniversário da companhia e na Black Friday. É no aniversário da Livelo e no Natal. É no dia dos namorados. Não vai mudar, gente. O mercado não muda. Quem tem comércio sabe. Ontem eu falei com um cliente sobre isso. Explicaram o que que salva o comércio? Cara, duas coisas. Black Friday e Natal. É isso? Tu trabalha o ano inteiro pra ser salvo pelo Natal e pela Black Friday. É isso aí. Não tem outro número? Não, porque no mês do cachorro louco. Não, não tem cachorro louco. É isso aí. Se você vende o produto, né, nichado, talvez dia dos pais, talvez dia das mães. Mas a grana vem no quê? No dia dos namorados, na Black Friday, no Natal. Então você já sabe disso. Aí você chega nessa data sem estoque, como eu já vi. Pois é, Marro, não deu pra comprar estoque. Peraí. Você tem três datas no ano que você vende valendo e você não conseguiu comprar estoque pra essas três datas? Você tem certeza que você quer ser empresário? Ou será que você só construiu um emprego pra você? Gente, isso é muito interessante, tá? A maioria das empresas não são empresas. Ela é um emprego que o fundador construiu pra ele porque ele não tem competência de receber a ordem. Quando ele vai olhar o quanto ele ganha por mês lá no final do ano, é menos do que se ele fosse gerente de uma outra empresa. Vejo muito isso, tá? Muito. Não, porque eu vivo bem. Cara, vamos pros números. Tirando o imposto, tirando tudo, tirando uma reserva de NSS, tirando uma reserva de tudo. Quanto que fica pra ti? Muitas vezes é menos do que você ganha aí sendo gerente de uma empresa. só que você não quer receber a ordem, você quer ter o teu horário. Não, porque eu tenho o meu horário. E aí, ganha menos que o analista. Tá? Então, quando a gente olha pros números, gente, aí é muito interessante isso. Quem é empregado é muito fácil de prever. Quem é empregado é muito fácil de prever. Você simplesmente sabe quanto você ganha um ano inteiro. Se tiver comissão, é extra, não é principal. E você vive com isso. Qual é o problema aqui? é que você precisa primeiro parar de perder dinheiro. Organizar cartão, organizar compra planejada, organizar viagem. Organizou isso, cara? Parei de perder dinheiro, Marrone. Legal, vamos ganhar dinheiro agora? Quanto que você tem por mês para gerar dinheiro? Quanto que você tem por mês para gerar dinheiro? Quanto? Me fala. Ah, Marrone, pois é. Eu acho que dá mais ou menos uns 500 reais. Cara, excelente. Você já está assim, no topo da cadeia alimentar. No topo. Só o seguinte, esses 500 reais tem que ser 500 reais. Você pega o mercado pago, o PicPay, o 99Pay, a carteira remunerada do Nubank e coloca o teu dinheirinho lá. Todo mês. Tá? Não é alavancar com o cartão. Não, pois é, de limite eu tenho 50 mil. Dane-se os teus 50 mil. Sabe qual é o meu maior interesse em saber o teu limite? Qual é o meu maior interesse em saber o teu limite? Alguém arrisca? Por que que eu, Marrone, quero saber o limite do Orlando, do Márcio? Por que que eu quero saber? Por quê? Do Alberes, da Rosa, do Marcos, do Eduardo, do Vitor, do Luiz, da Roselene, do Estel, da Estel, do Gustavo, da Graziela. Pra que que eu quero saber o limite de vocês? Gente, tem uma verdade aqui difícil de admitir pra poder vender isso aí. Se o Pedro me fala que tem 50 mil de limite, eu posso vender pra ele uma mentoria de 10 mil. Simples. Saber o nível de maturidade, não, saber quanto eu posso cobrar. Os meus maiores clientes moram fora do Brasil, não tem nem limite pra vender curso, é isso aí. É isso aí. Então toma cuidado quando você vê alguém perguntando lá no Instagram, gente, responde pra mim. Quem é que tem mais de 10 mil de limite e gostaria de ganhar X mil por mês? Isso aí, pra vender alguma coisa. E aí? Só que ninguém tá preocupado com isso, né? Tá tudo certo. As pessoas falam quanto tem, o cara vende e dá um relacionamento ali. Mas você não precisa disso, gente. Os meus clientes que mais investem dinheiro moram fora do Brasil. O cara tem um cartãozinho de débito lá, que vira o cartão pré-pago, que ele compra ali vela à vista, que ele compra tudo à vista, e o cara faz dinheiro todo ano. Tá? O limite é score, é relacionamento. Quais são os alunos que eu tenho que tem mais limite? Os concursados, promotores, tem um monte de alunos aí do Estado. o que é interessante você entender aqui, gente? Vamos lá. Quando a gente fala de ganhar dinheiro, é você deixar o teu dinheiro rendendo lá numa renda fixa enquanto é possível, tá? Enquanto é possível, e... você usar pra comprar e vender milhas, sinceramente, de venda, três vezes por ano. Quatro vezes no ano. Isso é o ideal pra uma conta. Quatro vezes no ano. Aí, seguinte, esses dias uma aluna me perguntou, ela até tava na live aqui, o seguinte, cara, existe algum cartão de crédito bom na Europa pra ganhar milhas? Existe algum cartão de crédito bom na Europa pra ganhar milhas? Sim, óbvio que existe. Mas você acha que é igual o mercado brasileiro? Não. Óbvio que não, sabe por quê? Porque o mercado brasileiro é o único mercado de aviação que trabalha alavancado. Sabe o que é trabalhar alavancado? É trabalhar sem ter dinheiro. Tá? Trabalhar alavancado é trabalhar sem ter dinheiro. Por isso que você ganha dinheiro. Porque a Gol, podem olhar, digita no Google ali, ação Gol Hoje. Tá? Obrigado, Gustavo. Conta comigo, irmão. De verdade aí, tá? Simbora. Gente, por quê? que a Gol emite milhas pra vender quando eles estão no prejuízo. Por quê? Pra se autofinanciar. Tá entendendo? Eu sou a Gol, acabei de receber um processo, como acontece com frequência, né? E aí, eu preciso de grana. O que é que eu faço? Mando um voucher de 80% pra todo mundo. Mando um voucher, mando um voucher, mando um voucher. Tá? Mandei voucher, um monte de gente comprou. Comprou milha 14, vai vender a 19, vai vender a 18, vai ganhar 20%. Cara, top demais. Top demais. Vai vender, vai ganhar dinheiro. Só que o que que a Gol tá fazendo? Tá pagando o salário do funcionário, tá pagando o processo que ela tomou. Mês que vem ela pensa o que que ela faz. Mês que vem é outro mês. Mês que vem ela vai de novo. Seguinte, agora não vai ser voucher, agora vai ser a Orange Week. Vamos dar 100 mil milhas pra quem comprar iPhone. Bora? Bora vender. Pronto, pagamos mais um mês. Gente, Brasil é isso, tá? Quem tem empresa de varejo grande sabe que é isso. Você já começa o mês devendo 100 milhões. E aí? 200 funcionários imobilizados gigantes, aluguel de 60 mil de prédio. E aí? Quanto é que você começa o mês? E tem que vender, tem que abrir loja em shopping, não tem a tal da recorrência na Netflix, que você vai lá, passa um cartãozinho na Nike, você paga 10 de 300 e todo ano você pode tirar 4 tênis. Não. A Nike tem que te convencer a comprar de novo lá com eles. Tá entendendo o jogo? Isso é negócio. Nada a ver com milhas, gente, só que eu vim dessa área. Fui consultor de negócios por muito tempo. Por que que eu tive vários negócios? Por que que eu ajudo muito empresário a começar o negócio deles? Pra começar do jeito certo? Hoje eu tenho uma empresa que eu trabalho de casa, desse quarto aqui, que gera aqui, tem essa plaquinha aqui. Tem essa plaquinha aqui. 100 mil meses. E aí? Trabalho eu e mais meia pessoa. Você entende quanto que tem de lucro nesse negócio aqui? gigante. Só que o seguinte, vamos considerar aqui, o que que eu quero ganhar do meu cliente? Eu quero ganhar um valor só. Só um. Sabe qual é o valor pra ganhar? O valor da mentoria dele. É esse valor que eu quero dele. Marrone, eu fiz, eu tô no teu grupo de oportunidade, cara, que custa 300 reais por ano. Se eu for pro Milhas do Zero, tu me dá os 300 de desconto? Óbvio que eu te dou. Merecido. Marrone, eu tô no Milhas do Zero, custa mil reais. quando está em lançamento. Por sinal, abre vaga amanhã pra 20 pessoas, tá? Tem lista de espera. Se eu for pro assessor de Milhas, eu posso pagar só a diferença? Sim, você paga só 500 reais. Estou no assessor, Marrone, quero ir pra mentoria. Posso pagar só a diferença? Sim, é por isso que eu ganho dinheiro. Porque eu gero dinheiro. Agora vem aqui o vulgo Pichain e me chama. Marrone, bom, é o seguinte, preciso fazer um dinheiro com Milhas, não tenho cartão, tô com o meu nome sujo, mas eu consigo o cartão da minha mãe. Dá pra gente meter um dinheiro com Milhas? Na mentoria não, amigo. Não, Marrone, tu não entendeu. Minha mãe tem 100 mil de limite. Dá pra gente fazer? Não dá. Não dá. Não faz sentido você entrar nas Milhas. Vai trabalhar. Vai vender água no sinal, que nem eu falo. Por que eu tô dizendo isso? Porque o dinheiro dele não faz sentido pra mim. porque eu não posso dobrar o dinheiro dele. Tá entendendo? Essa é a diferença. Quando a gente fala de Milhas, gente, vamos lá, uma pessoa bem organizada em Milhas, ela precisa do quê? Três dias na semana, 15 minutos. Pra ela assinar plano, fazer upgrade, comprar ponto. Gente, só isso, três vezes na semana, tá? De preferência, segunda, terça e quinta, tá? Segunda, terça e quinta. são os dias ideais pra que ela consiga assinar, fazer upgrade e comprar ponto. Pra quem tá no Milhas do Zero, eu mando analisado. É só você olhar a regrinha lá. Ontem eu mandei a tabelinha do upgrade da Smiles. É só você olhar qual que faz sentido pra você. E aí você vai lá e pá, faz. Esquece Milhas. Vai trabalhar, vai viver, vai curtir a vida. Se você tá lá no Simple Milhas, melhor ainda. Você não precisa nem de planilha. Eles te avisam a hora de vender. Tá? Beleza. Vamos seguir? Vamos. Qual o próximo passo? Próximo passo é você aumentar o teu orçamento. Se nesse mês você investiu 400, investe 500 mês que vem. Maravilha. Show de bola, Graziela. Estamos só no começo, né? Sei que você tá aí e não deu nem 90 dias ainda. Não passou nem pela efetivação ainda, né? Tá? E amanhã, gente, nós vamos ter uma aula cabulosa do assessor de milhas, tá? Uma aula cabulosa. Vocês vão ter que assistir três vezes a aula pra poder entender, tá? Mas eu vou divulgar isso durante o dia. Então, gente, olha só. O que a gente tem que entender aqui, ó? Milhas três vezes por semana, gente. Só que você entende que é o seguinte... Olha o poder disso. quando você tem três vezes por semana quinze minutos quando você tem três vezes por semana quinze minutos você em um dia arruma os seus gastos e aí você otimiza a tua vida. Quer ver um exemplo? Talvez tem alguém aqui que paga academia todo mês. Todo mês vai lá e faz um pique de 80, tá? Todo mês vai lá e leva no dinheirinho. Se você chegar na tua academia, tá? Eu fui dono de academia, tive duas academias. Se você chegar na tua academia e perguntar ô Marcelo, seguinte, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu quero pagar o ano, cara. Você consegue parcelar pra mim no cartão? É óbvio que o Marcelo consegue e vai te dar desconto ainda. Ele vai pegar os mil e duzentos que ele te cobraria cem por mês e vai fazer em mil reais parcelado pra você. Você economizou dinheiro e ele ganhou o teu dinheiro antes do tempo. porque ele sabe que 90% das pessoas que entram na academia desistem. Pra ele é bom porque se você desistir já tá pago. Pra você é bom porque você economizou dinheiro. Bom dia, Marcelo. Bem-vindo. Você tá entendendo esse jogo, gente? Só que seguinte, e se você fizer isso aí com o teu barbeiro? Tá? Eu vou cortar meu cabelo hoje nove da manhã, tá? A semana que vem eu tenho que viajar. Na outra eu viajo de novo e tenho que estar em dia. Você vai chegar no barbeiro e falar, irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu cobra 30 reais o corte. 30, 35. Se eu pagar o ano inteiro, tá? Se eu pagar 12 meses, quanto é que você faz pra mim no cartão? Gente, eu tenho certeza que ele me dá um desconto. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Tá? Mas não desisto. Show de bola. Você tá entendendo? Vou dizer, cara, me fala o valor, eu pago no cartão, passarem duas vezes pra mim. ele vai pegar 12 vezes 30, vai dizer, cara, 360, vou cobrar do marrone 300 reais, 2,150. Eu passo o cartão, o meu corte ficou 25 por mês, eu economizei 10, 5 reais por mês, que dá o quê? 15% no corte de cabelo, o barbeiro ficou feliz, eu fiquei feliz. No dia de hoje que eu tinha que mexer com milhas, o que que eu faço? Check. Vou pro próximo item. Karate V já é por assinatura? Sim, já é por assinatura. Check. O que mais? Suplemento, marrone. Quando que eu posso comprar suplemento e ganhar ponto? Cara, nós temos pelo menos duas vezes no ano promoção com a Netshoes. Pelo menos duas vezes no ano. Promoção grande, 10 pontos por real. E aí? Você compra o suplemento e ganha 40% de volta. O Marcelo treina o ano inteiro, será que ele não toma 12 potes de whey? Gente, eu tomo 15, 18 potes de whey. Será que o Marcelo não compra? 12 potes de whey no ano? Ele não pode se planejar e comprar 6 cada vez que ele fizer? Parcelado ainda? Ou seja, ele paga a mesma coisa. Todo mês ele paga 1 whey, só que ele tá comprando ganhando 10 pontos por real. Só que seguinte, gente. Ah, eu já faço isso, marrone, tá? E será que alguém na tua volta não gostaria de aprender isso? Gente, quem compra fralda nem se fala, tá? Toda hora tem uma promoção de pontos pra comprar fralda. E aí? Quem compra a cafeteira? Tá rolando promoção de cafeteira. E aí? Natura, tava rolando ontem. Então, gente, isso é você fazer com que a tua vida te dê dinheiro pra você investir. Eu sei que todo mundo, quer dizer que a maioria das pessoas, não tem acesso a investir 2, 3 mil por mês. Mas a tua vida pode gerar 500 reais por mês pra você investir. Você passa de devedor pra investidor. Você entende o poder disso? Você deixa de ser um devedor pra virar um investidor. Gente, eu lembro quando o meu cartãozinho tinha 200 de limite, meu Nubank. Que eu pegava um adicional da minha esposa porque ela tinha 10 mil de limite e eu achava o sonho aqueles 10 mil. Eu brincava com ela que eu compraria um Celta com o cartão dela. Um Celta 2001 eu compraria com o cartão dela. Tá? Aí eu disse uma vez pra ela o seguinte, quando eu tiver 80 mil de limite, 86 na verdade, eu vou comprar um Onix. Tô nem aí, vou pagar em 10 de 8, 600. Tô nem aí. Gente, hoje eu tenho 200 mil de limite. Você acha que eu quero Onix? Mas eu não quero porque é um carro pouco pra mim ou porque eu não preciso do Onix? Porque eu não preciso. A gente tem outro carro hoje. Você tá entendendo o jogo? A gente tem que parar com isso, gente. Não é porque você tinha um sonho de criança que você tem que realizar ele. O sonho de adulto é diferente do sonho de criança. Grava isso. O sonho de adulto é diferente do sonho de criança. Você tá entendendo? O sonho de adulto é diferente do sonho de criança. É isso que você precisa entender. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Você precisa olhar pra tua vida de forma lógica. Não romântica. Deixa o romantismo pro teu relacionamento. Tá? De verdade. Deixa o romantismo pro teu relacionamento. Fala pra tua esposa, pro teu parceiro, pro teu filho, pra tua mãe coisas que você não falou. Mas pra tua vida é financeiro, gente. Você entendeu? Eu duvido que alguém não consiga uma hora por dia pra construir uma renda. tem gente que gasta uma hora comigo no dia. O cara fica aqui 45 minutos me assistindo na live, mas depois ele chega na empresa e fala que não tem tempo pra construir a renda extra dele. Você tá entendendo? Compras inteligentes e coerentes. Perfeito, gente. Gente, não é parar de gastar. É gastar de forma inteligente. É fazer uma projeção. Você tá entendendo? Eu lembro que o meu sonho, gente, era ter um telefone decente. O meu sonho era ter um telefone bacana. Agora já faz, sei lá, quatro anos que eu tenho iPhone. Três anos. Não é mais uma dor. Eu não tô preocupado com o iPhone. Talvez eu vou comprar o que vai lançar agora em setembro. Não sei. Não é preocupação pra mim. Só que quando você olha conscientemente pras coisas, você entende isso. O que eu peço pra vocês? Gente, parem de perder dinheiro com milhas, tá? Parem de perder dinheiro. O que é perder dinheiro? É não saber os seus números. Perder dinheiro com milhas é não conhecer os seus números, tá? Pare de perder. Pare. Olhe item pra item. Como é que eu posso ganhar dinheiro comprando sabulete? Peraí, deixa eu pensar aqui. Tá. Como é que eu posso ganhar dinheiro comprando... Deixa eu pensar uma coisa estranha. Sei lá. Comprando uniforme pras crianças. Camisetinha preta na rede era mato, gente. Pra botar por baixo, aqui no sul, a gente usa direto. Só que isso tem que ser o quê? Planejado. Inteligente e coerente que nem o Pedro falou. Aí sim você vai pra compra e venda de milhas. Quer ver um exemplo, gente? Pra gente fechar? Tá tendo uma promoção ruim de milhas, tá? Está tendo uma promoção ruim de milhas. Que eu vou mandar no grupo agora às nove da manhã. A promoção é ruim, tá? Você pega os teus quilômetros de vantagens do Abastece Aí, manda pra Azul e lucra 20%. Tá? A promoção é ruim. Ela não é boa. Ela é ruim. Mas ela dá 20% de lucro. A maioria dos teus amigos não ganha 20% em nenhum investimento ao longo do ano. Troca essa ideia com eles. Fala, fulano, quanto é que tu ganhou no ano com investimento? Qual foi o percentual? Se ele souber responder, se ele souber, porque a maioria não sabe, não vai chegar a 13%. Essa é uma promoção ruim que gera 20%. Que eu vou recomendar pros alunos não realizarem ela, tá? Eu vou recomendar que eles não façam. Porque ela é ruim. Por que que ela é ruim? Porque ao longo do ano a gente tem que dar 30%, 40% de lucro. Tá? 30%, 40% de lucro. Então eu vou dizer, gente, não façam, a não ser que você precise de dinheiro. Só que se você precisa de dinheiro, você faz igual eu fazia lá atrás. Você pega aqui quatro pessoas na família e diz o seguinte, galera, eu preciso de ajuda. Quem é que tem conta aí na Azul que não usa? Ah, eu nunca viajei, eu nem acho que tem o conta. Então manda pra cá, eu vou cadastrar vocês, vou realizar a ação nas quatro, vou pagar uma parcelinha de 600 reais, eu dou um jeito, vendo água no sinal e pago essa porcaria, e eu lucro 80%. Gente, 80%, você faz mil reais. Se você tá devendo, você liga lá e fala o seguinte, eu quero pagar aí a primeira parcela. Pagou a primeira parcela, libera o teu nome lá no Serasa, você pede um cartão. Pediu um cartão, você tem limite. E aí você fala, gente, eu fiz muito isso, mas muito, muito assim. Eu tinha dois dias pra poder pedir o cartão antes de ficar negativo de novo, porque eu não tinha dinheiro pra pagar a segunda parcela. Só que quando vinha o cartão, eu usava o cartão nas próximas compras, pegava o dinheiro do rancho e pagava a parcela. e assim eu fui, sempre aqui, até um dia poder investir 30 mil reais. 30 mil num único dia. Comprando milhas no Esfera. E aí? Gente, isso é planejamento, isso é crescimento. Por que que hoje eu falo tranquilamente sobre dinheiro com vocês? Porque não é mais uma dor pra mim. Eu falo numa boa sobre qualquer assunto. Marrone, cara, eu tenho dinheirinho aqui pra usar ano que vem, o que que eu posso fazer? Cara, bota aqui, bota ali, bota ali. Nossa, Marrone, show. Cara, eu vou viajar pra fora do Brasil, qual o cartão que eu tenho que pegar? Cara, pega esse que te dá IOF reduzido. Nossa, Marrone, eu nunca imaginei. Exato. Tá, gente? Contem comigo aí. Amanhã tá abrindo a próxima turma do Mílias do Zero. Só pra quem tá na lista, tá? A lista está no link da Bill. É um cadastro que você faz pra que eu possa analisar. Eu já te mando um ato. Você salva o meu número e amanhã eu libero as inscrições, mais três bônus. E quem tá comigo, bora pra ação que hoje o dia promete, tá bom? Fiquem com Deus aí. Um abraço. Valeu todo mundo aí e vamos pra cima, tá? Valeu, gente.